Ministro Barroso nega que teria dito a frase eleição não se ganha, se toma, e cita exemplos de desinformação. Presta atenção. O ministro Barroso tem um vídeo do ministro Barroso dizendo que eleição não se ganha, eleição se toma. E quando as pessoas começaram a falar isso, o ministro Barroso, para apoiar a PEC, ou a lei da censura, da mordaça, ele deu esse exemplo. Ele falou, por exemplo, eu nunca disse que eleição não se ganha e se toma. É um exemplo de uma desinformação. E aí a própria mídia fala o seguinte, você vê que é uma coisa inédita, né? Olha o que a mídia fala aqui. Olha, os eleitores adicionaram contextos que acharam que as pessoas poderiam gostar de saber. Olha isso. Embora não se possa fazer uma análise de valor acerca da intenção chocosa ou não, o fato é que ministro foi gravado dizendo a frase por ele negada agora, como consta no vídeo do link abaixo do próprio canal oficial da Câmara dos Deputados. a partir do minuto 3.41. Então, aqui é um exemplo do que eu acredito e do que você acredita. O ministro Barroso mentiu. Ele criou um fake news dizendo que ele nunca disse essa palavra. A mídia que, por um minuto de realidade, ele, a grande mídia, disse que o ministro está mentindo, que ele sim disse. Agora, como a mídia falou, ele pode alegar o contexto, ele pode alegar a legalidade do que ele realmente quis dizer. Isso aí está para cada um determinar o que você pensa. Mas é fato de que ele falou essas palavras. É fato de que ele falou essas palavras. Então, a mídia está dizendo que é o seguinte, ele falou. Então, esse é o nosso papel. O que eu quero, o que você quer? Quando alguém mente, eu vou e falo, olha, ele está mentindo. Aqui, 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 estão as provas de que ele está mentindo. É isso que a gente quer. Então, a gente não quer censurar o Barroso. A gente não quer censo. A gente quer ter a abertura, ter a chance de mais informação. Como que eu combato a desinformação? Mais informação. A gente não cala o Barroso porque ele mentiu. A gente mostra para todas as pessoas a mentira do Barroso. E aí, cada um escolhe o que quer. Quer escolher? Tudo bem, não quer. O problema é seu. Cada um escolhe o que quer. Por exemplo, outro exemplo aqui. Aqui, olha. Olha o Lula falando. Mais uma vez, a mídia sensacional. Seria que a mídia começa a fazer coisas boas, né? Aqueles, já viu aqueles fact checks? Seria os fact checks. São os, como é que fala isso em português? Os fact checks. são aqueles que confirmam se é verdade ou mentira o que foi falado. Como é que é o nome disso no Brasil? Checagem de fatos. Aquelas redes de checagem de fatos, né? Olha o Lula aqui. Eu nunca igualei a Rússia e Ucrânia. Eu sei o que é invasão e o que é integridade territorial. Mas agora a guerra já começou. Alguém precisa falar em paz. Aí o fact check agora funcionando disse isso não é verdade. Em entrevista concedida em maio de 2022 à revista americana Times, o presidente Luiz Inácio Nula da Silva disse que o Zilisky quis a guerra e que o líder ucraniano era tão responsável quanto Putin pelo conflito. Cara, isso que nós queremos. É isso. O Lula mentiu na cara de todo o povo brasileiro. A grande mídia, como um relógio quebrado que acerta duas vezes, acertou duas vezes. Ela corrigiu o Lula. Falou, Lula, você é mentiroso. Você mentiu. Então, preste atenção. A fala do Lula, que é uma fala mentirosa, eu nunca falei que Rússia e Ucrânia. A fala mentirosa não tem nenhum link, não tem nenhum vídeo, não tem nada para provar o que ele falou. Já a grande mídia que está fazendo a checagem no caso aqui, não somente eles dizem que Lula mentiu, que está fazendo uma desinformação, eles comprovam que ele mentiu. A mesma coisa que foi feita com o Barroso. Eles falaram, tem um vídeo na Câmara dos Deputados no minuto 3 no segundo tal-tal aonde ele diz essas palavras. E a mesma coisa aqui. Em entrevista ao Times, o presidente Lula disse que Zelisky quis a guerra. Está na entrevista. Então, ele é um mentiroso. Como que a gente combate a mentira? Com a verdade. Quer calar a mentira? É só mostrar a verdade. Você não precisa impedir com o que eles falam. Então, esse que é o problema. A mentira está agora. Então, precisamos com urgência que vocês voltem à verdade. Você já pensou comigo? Às vezes, eu fico pensando. Pensa comigo. Você conhece um ser humano mais nojento, mais podre do que o Lula? Alguém aqui conhece? Você conhece um ser humano pior do que o Lula? Uma pessoa que faz tanta cagada quanto o Lula? Vocês conhecem alguém tão ruim quanto ele? Não. Não existe. Provavelmente não existe. Então, se não existe ninguém tão nojento, tão mesquinho, tão mentiroso quanto o Lula, tão fafarrão, para que a gente faz mentira sobre o Lula? para que mentir? Todas as verdades que você fala do Lula é a pior coisa que pode existir. Para que inventar a mentira do Lula? Você inventa mentira quando uma pessoa, por exemplo, você vê um cara que é uma mulher cristã, fiel a Deus, bonita, aí as pessoas inventam mentira porque a mulher, por exemplo, vamos usar um exemplo aqui, a Michelle Bolsonaro. A Michelle Bolsonaro, linda, uma mulher de Deus, uma mulher do bem, então eles têm que inventar mentira porque, pô, não tem sujeira, mano, não tem sujeira na mulher, então eles têm que inventar mentira. Porra, mas o Lula está sujo da cabeça aos pés, o homem está mais sujo que pau de galinheiro, para que eu vou inventar mentira, meu Deus do céu? Para que eu vou inventar mentira sobre o Lula? O cara está mais sujo que pau de galinheiro, o cara é podre, então tem que entender, eles têm que inventar mentira contra a Michelle porque não tem podre, tem que inventar, tem que abrir lá o sigilo e descobrir que ela recebia pastores, que ela fazia unha, que ela fazia cabelo, imagina se você abriu o sigilo para ver o que essa galera recebe aí, ah, meu Deus do céu, entendeu? Essa que é a coisa, então não precisa se mentir sobre o Lula, é só falar a verdade, pelo amor de Deus, então vamos nos unir na verdade direita, vamos ter de verdade, quando a gente vê esse bando de mentira sendo jogada nos grupos de WhatsApp, bota lá, isso é mentira, eu não aceito isso, não importa se é mentira, é da direita, não existe a mentira do bem, não existe a mentira do bem, mentira é mentira, ainda que ela seja criada pela direita, mentira é mentira, não é do bem, nós precisamos disso, mentira é do Partido das Trevas, entendeu? Então é isso que a gente precisa fazer, então, Fábio, então você quer dizer, Fábio, que eles estão criando a lei da censura porque é muita mentira na direita, não, não é isso que eu falei, o que eu estou falando é que eles têm medo da verdade, eles, o Partido das Trevas, têm medo da verdade, mas eles irão usar a mentira para censurar a verdade, eles irão usar a mentira para censurar a verdade, eles irão dar exemplos mentirosos desses que estamos vendo para censurar pessoas como eu, pessoas que são realmente verdadeiras que falam a verdade, porque esses mentirosos que falam esse bando de coisas ridículas que as pessoas querem ver, querem ver um vídeo de uma loura andando porque essa loura era a Gleice Hoffman, pelo amor de Deus, mano, todo mundo, isso é mentira, essa mentira, ele vai usar essa mentira para censurar toda a verdade, é isso que eles estão fazendo, então não é que eles estão preocupados com a mentira, eles gostam da mentira porque a mentira da direita joga a favor da esquerda, a mentira da direita favorece a esquerda, toda vez que um cara, um youtuber da direita cria uma mentira, ele está favorecendo a direita, a minha, a esquerda, a esquerda quer a mentira da direita para poder propagar e criar leis para censurar a direita, então vamos abrir a nossa mente. a gente.